O que que você só entra no canal pra dar história trífio, hein, velho? Não, eu só entro pra dar notícia boa, notícia boa. Qual a notícia? Primeira mão. Você não tá conseguindo abraçar o mundo com os braços e as pernas no que você tá tentando. Então vamos dar uma segurada pra gente não perder a amizade. Mas caiu um pixel hoje lá, pô. Ah, mas o pixel lá já foi, ó. Mas a minha ideia com você agora é o seguinte. A gente vai finalizar a última laje que tem pra bater ainda, fazer o respaldo e deixar no reboco. Porque vai entrar a fase de acabamento. Então vem porta, madeira interna e externa, janela de alumínio, basculante de alumínio. Então vem... Aí é paulado. Aí não, é paulado. Aí vem gesso. Então vai vir uma... No começo a gente tinha falado, né, mais ou menos aí um barão e meio, né, pra fazer a obra, executar a obra. Pra você ver que realmente o negócio é isso. Quanto já foi aqui? A gente já tá aqui em 300 e... Tá beirando uns 400 mil já. Com fundação, ferragem, tudo incluso, tirando a parte do terreno. Que tá, né, paulado. É, o terreno já foi. Mas a parte... O terreno e até agora já foi. A parte de material, a gente já chegou em 400 mil até agora. Material mão de obra. Material mão de obra, é. Então... E aí, pra terminar, mais uma milha, paulado. Mais uma aí. Então aí não... Aí esquece. Não, minha filha precisa de falda, galera. Eu preciso que você me manda pra mim quanto a gente vai gastar só pra deixar no reboco tudo. Pra depois só finalizar. É, por que de deixar no reboco? Porque o reboco é uma proteção do bloco, né? Então se pegar... Vamos falar aí que a gente vai ficar um ano parado. Calma. Não. Deus não é bem suave. Vamos falar que a gente vai ficar um ano parado. Então se você tá com um ano ali, independente do que seja, você tá com a sua obra protegida de chuva, de ação do tempo, né? Você não precisa correr pra fazer. Então dá pra trabalhar devagar? Vamos colocar... Comprar porta e janela, vamos colocar. Dá pra ir fazendo. Se fosse vender isso aqui finalizado, quanto será que vai valer? Toguro, eles estão vendendo da esquina ali, quase da mesma metragem. Pouca coisa de diferença. Esse tem... Dá pra vender unitário também? Dá, dá porque o terreno acima de 125 metros em São Paulo, a gente consegue individualizar... Fazer 20 escrituras. É, fazer a individualização das matrículas e deixar tudo regulamentado. O plano diretor de São Paulo, hoje, ele permite isso. Ele não permite um terreno menor que isso. O terreno acima de 125, esse terreno aqui, a gente tem... 250 metros, né? A gente consegue... Quanto? Se fosse vender unitário aí? Ah, hoje você vai conseguir chegar aí estourando, sem garagem, mas pela localização, uns 150 mil cada um. Então vezes 20, uns 3 milhões. E se fosse vender isso tudo? Então, se você vendeu tudo... Não, não, não. De uma vez, se alguém quisesse comprar. Ah, eu não sei, né? Aí vai depender de você. Você vai querer ver o que você gastou, coloca o terreno e a construção, mão de obra, todo o investimento que você teve. Você vai ver o que você quer ganhar. Quer ganhar 30%, 40%, 50% e 5%. Deus abençoa pra eu terminar essa obra final de 2022, pô. É, pra gente dar uma parada agora, final do ano aí. Respira, né? Finaliza, respira. Ano que vem, você entra concentrado aí e vê o que é que faz. Moro fora ou moro aqui, pai? Vem dessa porra aqui e vou gastar de aras. Não sei, velho, mas você tem mais potencial fora do que aqui, mano. Não lavei lá a laje? Vamos lá. Então subiu mais uma laje, galera. Atualizando pra vocês, você que não acompanha, eu tô construindo... É, pessoal, da laje.com, né? Base.com. Base.com. Galera, vou deixar um número no WhatsApp aqui. Pra você que trabalha com piso, o que vai precisar agora pra finalizar? Janela. Janela de alumínio. Piso. Piso. Porta de... Porta e batente de madeira, né? Então, galera, você que trabalha com... Fazer acabamento, né? Fazer acabamento aí. Quem tem distribuidor de gesso, pode mandar o material do gesso. Então vou deixar um número no WhatsApp aqui específico pra você que trabalha com alguma coisa que possa agregar na obra. A gente já tem uma parceria de laje, mas se você também trabalhar com alguma coisa relacionada à obra... Mano, a obra é realmente grande. Pega a visão, ó. Ainda tem mais uma laje pra cima, pai. Tem mais uma, né? Você olha pelo poço da escada. Será que a gente termina só... Vai subir mais uma laje? Vai subir mais uma. A gente tem que subir mais uma, né? Isso, velho. Gostou da obra, pai? Sobe aí pra você ver. Tem coragem de subir aí, viu? Sobe aí, pai. Sobe aí, ônibus. Tem coragem não. Sobe aí, pai. Muito alto. Subi, meu. Vem, sobe aí pra tu ver a laje lá de cima que é a visão mais bonita. Suére de guerra. Prefeito de Catingueira. Aqui, fez pra subir aqui? Tá, tá. Tá um vãozinho ali pra subir. Caraca, faz Deus é abençoado. Olha o tamanho da obra que a gente tá construindo. Fala, tô guro que construiu uma obra. Fala, olha o tamanho disso, mano. Bora, pai. Bora. Tá metendo macho aí? Tentando acabar, né? Tentando acabar, isso mesmo. Cara, é obra grande da porra, pai. Tu tá dependendo de você, pai. Tá todo mundo... Você só bota a culpa em mim, né? Bora. Minha parte com eles, eu tô fazendo, mano. Porra, pai. Oi? É você salvar ele. Vem pra cá, pai. Caraca, mano. Fala, imagina, mano. Não tá me dando a sua obra. O que que você acha, senhor? Você viu uma estrutura hoje, muito gasto, né? É. E aí, como é que mantém agora? Tem que... Tem que se virar mesmo. Tem que... Tem que fazer acontecer, pai. É muita gente lá. Você viu lá quantas pessoas tinham lá? Muita gente. Você vai num... Num quarto é muita gente. Vai no outro, muita gente. Vai no... Da frente lá, muita gente. Então tem que... Tem que fazer acontecer mesmo. E aí, pai, tu tem que mandar o... O quanto eu vou... O planejamento até final do ano. Para quando aqui? Dia 20? Não, a gente vai parar aí dia 10. Dia 10. Mas até dia 10 tá tudo rebocado? É, até dia 10 tá tudo rebocado. Em primeiro desanelagem. Pronto, pai. Tudo esperando o próximo passo seu. Cara, o próximo passo que é o paulado. Aí é de gente grande. Então, galera, você que tá... Nada, o paulado é esse daqui, ó. É o começo. Nada, pô. Depois que você começou, já era. Já entrou do meio pra trás. O que que é do meio pra frente? Meu amigo, depois é que vem a parte de acabamento. Aí eu... Aí a minha paulada é grande. Como é isso, Fala? Tô metendo macho. Acho que isso aqui é o meu futuro. O dos futuros, né? Então... A gente tá fazendo... Por isso que eu falo, não é fácil lagar o Brasil e meter macho. Não, tem que terminar aqui. Quem sabe a hora que terminar aqui, a gente se estabilizar. Fala, mano, agora dá pra meter macho. Então toma aí, mano. Tô vendo o que que vai ser aí, Fala. Realmente, é muito gasto, muito investimento. Já tem... Já bateu três lajes. Já bateu três, né, pai? Falta mais uma pra quarta. Quarta laje. Cada laje vinte pila. Não, com tudo. Tô falando só a laje. Ah, não. Só a laje. Vinte e deu, meio pouquinho eu paguei. Tô meio perdido aí. O que que eu faço? É, tem que fazer vídeo, tem que estourar a música. Tem que vender sushi. Vai, vai já certo. Sushi. Sushi logo, viu? Já tá... E aí, pai? Tá na agulha, já. Olha que comida, gente. É a última a entrar na crise. Você não bota o chip, pai? Tu engordou, velho. Ah, só eu, né? Tu tá mais pior que você. Caralho, meteu o shape e voltou. Deixa eu secar aqui. E aí? Dois anos já do shape. Caralho, galera. Então, mano, comenta. Tô atrasado alguma coisa com tu? Não, não vou nem te cobrar mais, não. Fala pra galera a realidade, como é que tá aí? A realidade é... Segurando um... Segura mais uns dias aí. A gente usa o nome, né? Aí o pessoal tá... Me passa o contato do Toguro lá, que já trocou de número já duas vezes. Lá, gente, né? Caralho. Aí o cara mandou o contato. Falei, não, pera aí que ele vai responder. Aí eu vou ir no outro lá, ô, Saulo. Fechei a conta aqui já, que eu tô precisando. Falei, tá bom. Toguro, é aí. Não, segunda-feira. Daí a pouco deu segunda, deu terça. E aí passou 15 dias, nada. E aí cheguei, chegou de Miami, eu passei na casa dele. Não, volta aí depois. Voltei na reunião. Daí a pouco, ele na aeroporto. Seu pai foi saber que você viajou, que eu falei com ele. Se não mesmo. Lá, vou pra caramba, mano. Se eu for não ter visto, não. Caralho, velho. Preciso terminar isso aqui. Terminando aqui dá pra... Dá pra aposentar com isso aqui danada, né? Só o começo. Você não aposenta com isso aqui, não. Então, um pra outro. Você, não. Agora, se é outro aposento. Nada, nada aqui é... Garantido 15 pau por mês. Garantido. 15 pau aposenta 1, pô. Aposenta. Aposenta 5. 5 de 5 contas, né? 5 de 3 contas, isso mesmo. Pra conseguir pagar as contas tudo redondo aí. A forma que o Itoguro pensa aí é grande, é crescer. Mas você vê que o negócio dele é muito mais ajudar os outros do que ele mesmo. Então, o foco dele é esse. Se você tirar 1 milhão por mês, você não vai aposentar ainda. Você pensa grande, você gosta de ajudar também as pessoas. No dia que você conseguir 1 milhão de aluguel, você pode ter certeza que você está girando 2, 3 a mais aí, só de... Tomara que Deus me dê a cabeça pra chegar lá, né? Então, vamos lá. Vamos lá.